Música Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês vários penteados fáceis e lindos pra usar no dia a dia ou também em ocasiões especiais, é só vocês irem adaptando. Eu decidi trazer esse vídeo porque esses dias eu postei esse vídeo aqui no canal provando looks e aí eu tava com esse penteado, né, meio preso e tal, com a franjinha solta e uma seguidora, a Natânia, comentou falando sobre o penteado, né, ela falou eu sei que o vídeo não é sobre isso, mas eu achei o penteado muito bonito, ficou muito bonito em você e tal inclusive, um beijo pra você, Natânia, obrigada pelo carinho e eu vi que algumas pessoas curtiram o comentário dela e eu pensei hum, eu acho que não tem um vídeo assim mais recente no canal em que eu mostro esse penteado e é um penteado que eu fiz, né, pra gravar esse vídeo e gostei muito, então provavelmente eu vou começar a usar bastante e aí eu vou ensinar ele pra vocês nesse vídeo junto com outros penteados também então se vocês gostam de vídeo de penteado, já clica muito aqui no gostei se inscreve no canal pra acompanhar os próximos e bora lá tô aqui com o cabelo solto, bem desencolhido, ele até tá um pouco esticado, ó, aqui assim porque eu tava com um rabo de cavalo, aí o cabelo ficou mais esticadinho mas não tem problema, penteado é até bom quando o cabelo não tá nos melhores dias, né porque aí a gente aproveita pra dar aquela disfarçada vamos lá, eu quero fazer penteadinhos rápidos, fáceis pra gente usar assim no dia a dia aquela coisa prática mesmo eu vou começar fazendo um penteado que eu não faço há bastante tempo mas que é super prático e que também foi meio que pedido de uma seguidora num dos últimos vídeos de penteados que eu postei aqui no canal que foi de penteados estilo vintage pra cabelos cacheados a Daiane comentou aqui falando que gostaria que eu fizesse novos penteados com afropuff pra cabelos médio crespos e tem bastante tempo que eu não faço puff, né, no meu cabelo geralmente eu tô indo mais no coque mesmo então eu até gostei dessa sugestão pra eu relembrar aí a época que eu usava bastante puff eu usava muito puff quando o meu cabelo tava mais curtinho agora que tá grande, o puff ele fica mais caído então lembra um rabo de cavalo mas vamos lá, o que que eu vou fazer? eu vou deixar a franja aqui mais soltinha e aí eu vou puxando todo o meu cabelo aqui pra cima vou pegar um rabicó se você tem o cabelo mais curtinho aí você pode fazer aquela dica que eu fazia um tempo atrás, né de usar uma meia eu pegava uma meia, daquelas, tipo, meia calça ou uma meia do seu pai, aquela meia social, sabe seu marido, enfim aí dá certo também daí você vai passar ela e vai amarrar e vai puxando, né aí aqui agora eu vou ajeitando esse puff com as mãos e vou deixando ele mais caído pra esse lado da franja pra essas mechas aqui meio que se encontrarem aqui com a franja mesmo gente, o segredo de acabamento de penteado é você ir ajeitando assim com as mãos sempre aí eu vou puxar uma mechinha aqui outra aqui e elas tão bem esticadinhas, né então agora a gente vai vir aqui com o borrifador e vou fazendo um dedo liso aqui aí eu vou pegar alguns grampos só pra prender aqui algumas mechas que ficam querendo soltar, sabe gente, tive que fazer esse dedo liso aqui de outro jeito, ó desse que a gente faz assim, ó coloca o dedo aqui e enrola a mechinha no dedo, faz assim, depois solta porque o cabelo não tava cacheando porque a mecha é muito pequenininha, né aí, ó, agora sim aqui agora eu vou vir com a gelatina e vou fazer um baby hair aqui relembrando, o segredo pro baby hair é escolher um produto que ajude na fixação e não precisa aplicar muito produto, tá pega pouco produto pra não ficar aquela coisa muito melequenta aqui então pega pouquinho produto e vai usando também os dedos aqui pra auxiliar nessa modelagem vou borrifar um pouco de água aqui pra dar uma revitalizada nesses cachos aqui também tem umas mechinhas meio esticadas e tá pronto o nosso puff ó, se você é mais jovem e quer dar aquela cara mais despojada assim, descolada pro penteado ou se você tem uma filha também e quer deixar o penteado mais fofo uma dica é colocar acessórios, né fica bem legal colocar uma tiarinha aqui no puff ó, você coloca assim aí gente, pra meninas mais novinhas fica lindo, lindo, lindo na verdade, eu gostei até pra mim aqui mas eu quero dizer que assim, né pra meninas mais novinhas fica muito fofo, né quando você coloca algum lacinho, alguma coisa assim então fica aí a dica pra vocês é um penteado super fácil daí você coloca uma tiarinha, um laço aqui e fica lindo demais ó, essa daqui que é mais coloridinha o próximo penteado é um rabo de cavalo mais prático mas que ao mesmo tempo não fica sem graça não é aquele rabo de cavalo que eu ensino num outro vídeo aqui do canal que eu vou deixar o link nos cards que é aquele pra deixar o cabelo bem alongado eu sou apaixonada por aquele penteado mas ele dá um pouquinho mais de trabalho não é tão rápido assim de fazer esse daqui ele é rápido mas não é aquele rabo de cavalo simples que é tipo só amarrei e pronto, sabe? eu gosto muito de usar esse penteado pra ir no pilates pra fazer, tipo, quando eu preciso sair rapidinho, sabe? o cabelo não tá tão legal ó, eu vou deixar a franjinha solta também mas se a sua franja não tiver legal se a parte da frente não tiver legal você pode prender também aí aqui eu vou vir torcendo o cabelo vou prender aqui com um grampo vou fazer a mesma coisa do outro lado prender com um grampo e aí eu vou pegar o rabicó e vou amarrar eu gosto de amarrar um pouquinho de lado pra dar um charme a mais mas, se você quiser, você pode prender no meio mesmo eu gosto de deixar um pouquinho assim mais de lado, sabe? aí eu vou dando aquela ajeitada com as mãos vou puxando assim e aqui, ó, reparem que deu esse bolinho aqui aí eu vou ajeitando assim com as mãos também pronto, sumiu aqui eu já tava com o baby hair então só vou dar uma leve retocada e é só isso tão vendo que ele não dá trabalho e é aquele tipo de penteado que não prende tipo, que não puxa muito não estica muito o cabelo por exemplo, eu não apliquei nenhum produto aqui eu não fiz os torcidinhos muito firmes então, geralmente, eu faço esse tipo de penteado e depois eu consigo soltar e usar o cabelo solto sabe? então não marca muito a partir desse penteado, você pode fazer outros, né? você pode prender aqui e fazer um coque baixo que fica lindo também você pode colocar acessórios tipo uma tiarinha assim, ó ai, eu amei com a tiarinha também você pode puxar aqueles fiozinhos aqui igual eu fiz no penteado anterior vou colocar outra tiara aqui pra vocês verem também vocês podem fazer um rabo de cavalo mais alto o rabo de cavalo no meio sem ser mais de lado assim enfim, são infinitas possibilidades e agora sim, pra fechar com chave de ouro eu vou fazer o penteado que eu falei no início do vídeo que a Natália, né? comentou lá no vídeo falando que tinha gostado e aí eu lembrei que não tinha nenhum vídeo assim enfim, se tiver é em vídeo antigo, sabe? mas eu quero mostrar pra vocês como que eu tô fazendo no momento então vamos lá eu vou começar separando essas mechas aqui da frente, ó lembra desse detalhe tem que pegar uma mecha aqui, ó desde a orelha porque é isso que vai dar o charme do penteado e aí eu vou deixar a franja solta eu gosto de deixar a franja solta mas se você quiser prender tudo também, fica legal peguei aqui e aí, é aquela coisa é só você observar pra não pegar cabelo demais ou cabelo de menos, entendeu? a quantidade que eu peguei aqui, ó ficou assim por mim tá ok e aí você vai vendo de acordo com o seu cabelo com o efeito que você quer mesmo pro penteado e aí eu vou pegar esse gelzinho líquido aqui e aqui faz toda a diferença ter um gelzinho líquido uma gelatina, alguma coisa assim pra deixar o acabamento do penteado ainda mais legal aqui, sabe? vou pegar essa escovinha aqui só pra dar uma puxadinha de leve aqui nessas laterais e esse penteado, ele é fácil só tem que ter um pouco de paciência aqui pra prender, sabe? pra ficar preso bem firmezinho e pra não ficar pegando outras mechas que não vão ser presas, sabe? porque aqui na hora que a gente vai amarrar o cabelo tende a ficar grudando, sabe? pegando essas outras mechas, quer ver? mas aí é só ter um pouquinho de paciência que vai e aqui o rabicó também tem que ficar bem firme eu dei umas quatro voltas na verdade apareceu só duas só que é porque eu tinha pegado o rabicó e tinha já feito isso daqui com ele, entendeu? e aí, meio que instantaneamente o cabelo já faz um leve tupetinho aqui, ó mas aí se o seu cabelo não fizer você pode dar uma puxadinha porque eu gosto desse tupetinho aqui, sabe? e aí agora um dos segredos também é ir ajeitando com as mãos como eu falei fez penteado? tem que ajeitar com as mãos até ele, sabe? pegar a forma aí eu vou pegar uma mechinha aqui de cabelo e vou passar aqui só pra esconder mesmo o rabicó eu falo rabicó mas é sempre aquela coisa, né? tem gente que fala elástico tem gente que fala xuxinha tem outros nomes pior ainda me conta aqui nos comentários como que você fala na sua cidade e aí eu vou pegar o gel de novo esse gel líquido esse daqui que eu tô usando é essa gelatina da Capsulin gosto bastante aí eu vou aplicar aqui só pra dar um leve brilho pra dar uma leve reativada nesses cachos e aí eu vou pegar a gelatina e vou aplicando ela bem aqui assim, ó pra deixar essa parte aqui bem esticadinha eu gosto de deixar a lateral aqui mais esticadinha aqui eu não aplico muito eu gosto mais só de deixar tipo essa partezinha aqui, sabe? e vou fazendo o baby hair aqui também e tá pronto o nosso penteadinho meio preso eu gosto muito desse penteado porque ele realça o cabelo, né? você continua com o cabelo solto mas ao mesmo tempo fica confortável porque a maioria da parte aqui da frente tá presa, né? então fica bem confortável mesmo e ao mesmo tempo que ele é despojado eu também acho que ele fica elegante, sabe? dependendo do look dos acessórios que você colocar ele fica super elegante por causa desse puxado aqui assim, sabe? enfim, eu tô amando bom, a partir desse penteado você também pode fazer vários outros você pode prender aqui e fazer um rabo de cavalo você pode prender de lado e fazer um rabo de cavalo de lado enfim, dá pra colocar acessórios também tá usando bastante lenço também, né? então você pode amarrar um lenço aqui pode colocar algumas pedrinhas aqui enfim, dá pra inventar bastante coisa dá pra fazer uma trança aqui lateral a partir desse penteado enfim, são várias possibilidades eu gosto muito de trazer penteados aqui pro canal e inspirar vocês a serem criativas também, né? a partir dos penteados que eu for trazendo vocês inventem e criem os seus próprios penteados me contem aqui nos comentários qual penteado vocês mais gostaram desse vídeo e me deem sugestões também de outros vídeos de penteados pra eu trazer aqui pro canal como eu sempre falo eu tô de olho nos comentários de vocês a ideia desse vídeo surgiu a partir de dois comentários, né? de seguidoras então vão sempre comentando aqui as sugestões de vocês que eu vou juntando com as ideias que eu tenho por aqui também então é isso um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau! tchau!